E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nós estamos aqui, eu, professor Marcos Itaú, dando início à sétima aula da nossa playlist aqui, o nosso curso, vamos dizer assim, ou algo do tipo curso, entre aspas, não sei, Aprendendo R. Se você está chegando aqui de paraquedas agora, para tudo, começa do início, você vai entender o contexto dessas aulas e tudo mais, e eu espero que você siga. Se você está na sétima aula porque acabou de assistir a sexta, bora, vamos seguir adiante. Gente, o que aconteceu nas duas últimas aulas, e eu já dei a entender que essas duas últimas, mais essa aula de hoje, elas vão formar algo muito importante. A gente aprendeu, primeiro, a criar, a documentar, a utilizar um script no R, depois, na aula passada, nós aprendemos o que são as funções no R, que são os comandos do R, a forma da gente mandar o R fazer coisas. Só que a gente precisa de mais um elemento muito essencial, que são os objetos. E quando você sabe o que é uma função e o que é um objeto e sabe usar um script, você está com tudo pronto para aprender R. É isso. Você, na verdade, já está aprendendo, óbvio, mas você está com tudo pronto para usar o R, pegando as funções que fazem as coisas que você precisa. Então, a gente vai começar essa aula de hoje direto. Vocês estão vendo, eu nem tinha fechado o R, né? Entre gravar uma e outra. As aulas, às vezes, são lançadas em datas diferentes, só para eu não atulhar o meu canal de um monte de coisas de uma vez. Mas, às vezes, eu gravo elas no mesmo dia. É o que está acontecendo hoje. Aqui, eu vou chamar de Entendendo Objetos. Opa! Então, eu fiz a mesma coisa que eu fiz na outra aula, né? Copiei, colei o cabeçalho no novo script. E agora, nós vamos entender o que são os objetos. O que é um objeto, gente? Um objeto é uma coisa que existe na memória do R, que guarda qualquer tipo de informação. Só que tem uma diferença dos objetos para as funções. As funções, o R tem na memória dele as palavrinhas-chave. Ele sabe o que é SQRT, ele sabe o que é log, ele não sabe o que é SQRT com S maiúsculo, e assim por diante. Um objeto é algo que eu vou dar um nome, um nome que eu quiser. Qualquer nome que me der na telha, eu vou passar para o R, e aí o R vai, então, guardar aquilo na memória, enquanto ele estiver aberto. Fechei o R e abri de novo para uma nova sessão, a não ser que eu salve o que ele chama de ambiente, né? Num arquivo, que é algo desnecessário. Ele vai perder aquele objeto da memória. Ah, mas isso não é um problema? Não, não é um problema. Porque se eu tenho um script e preciso refazer uma coisa, é só eu ir apertando o CTRL ENTER e ele refaz tudo para mim. O que a gente vai fazer aqui é começar de uma forma bem simples, a gente ainda está fazendo coisas meio bobinhas, mas que servem para vocês aprenderem. A gente vai criar um objeto no R, um primeiro objeto bem besta. Então vamos lá. Vamos criar um objeto. E como que isso funciona? O R usa uma coisa que é um pouco diferente de várias outras linguagens de programação, que é um símbolo que é formado pelo sinal de menor com um tracinho. E juntos eles vão parecer uma setinha. O nome disso é assign, né? A palavra em inglês, assign. E o assign serve para você dizer que você quer que o R, por exemplo, crie um objeto com uma coisa e salve dentro daquela coisa um número ou um conjunto de dados ou algo do tipo. Isso é equivalente na maior parte das linguagens de programação ao usar um sinal de igual. E você pode pensar, nossa, usar o igual é mais intuitivo. Será que eu posso usar igual no R? Poder pode, mas vai ser estranho. Porque quando o S foi criado lá pelo Chambers, ele usava o assign, e toda a base da linguagem foi usando isso, então mesmo que hoje, né, nas versões atuais do R, eu possa substituir isso por um igual, é muito estranho, porque a maioria dos scripts que vocês vão ver na internet vão usar esse sinal de assign, a maioria dos tutoriais, cursos, livros, então é comum, é muito mais comum usar esse sinal, por isso eu vou ensinar com ele. Vocês podem, por sua própria conta e risco, substituir por um igual, mas eu recomendo que não façam. O igual, ele vai ser usado em alguns momentos, então a gente guarda ele para os momentos que é ele que tem que funcionar. Eu estou falando, falando e não estou fazendo, né? Aí vocês estão já pensando, o que diabo ele está falando? Então vamos lá. Eu vou criar um objeto, vou dar um nome qualquer para ele, eu vou chamá-lo de banana, por exemplo. O objeto é meu, eu dou o nome que eu quiser. Não, sério, brincadeiras à parte, é isso mesmo, eu dou o nome que eu quiser. Eu dei o nome de banana, com letras minúsculas, não se esqueçam que o R recebe a diferença de maiúsculas para minúsculas. O espaço, lembrando, ele existe pela questão da leitura humana, e aí eu digito o meu assign, é isso daqui, ó, menor tracinho. Está vendo? Parece que é uma setinha que está apontando para a banana. Digamos, então, que eu escreva aqui banana vale 150. Por quê? Sei lá, me veio na cabeça o número 150. É só um exemplo. Aí olha que legal que vai acontecer agora. Eu vou dar Ctrl Enter, e tem uma coisa nova. Olhem para o lado, para o lado direito aqui, esse cantinho, eu vou até aumentar aqui, chamado Environment. Ele agora está dizendo que ele tem aqui, né, valores, e que ele tem uma coisa chamada banana, que dentro dela tem 150. Esse Environment, ele é o local, né, o ambiente, né, em inglês, no qual o RStudio vai me mostrar tudo o que está na memória do R. Eu não preciso ficar olhando para isso o tempo inteiro, mas em alguns momentos é muito útil ter essa lista. Nesse momento inicial, você pode ignorar que isso está ali. Tá bom? Uma vez que eu criei o objeto, ele existe na memória do R. Eu posso chamar o objeto. Ó, eu escrevo banana, aí olha... Ó, o autocompletar. Gente, eu amo autocompletar. Eu vou apertar a tecla Tab. Muito bom, né? Olha ali no console. 150. Não se esqueça de escrever certinho. Ó, vou dar um erro. Banana. Ah, o autocompletar está me indicando. Cara, não é isso não. Mas eu vou ignorar o autocompletar e vou dar o Ctrl Enter. Aí o objeto banana não foi encontrado. Não existe. Aí você olha e pensa, nossa, né? Como o R é espertinho? Como que ele sabe que isso é um objeto? Objeto... Ó, a mensagem de erro foi diferente. Na aula anterior tem uma mensagem de erro que foi assim, ó. Não consegui encontrar a função sqrt. Ele sabia que era uma função. Aqui embaixo ele está dizendo objeto banana não foi encontrado. Como ele sabe a diferença? Lembre-se, o R vai ler o comando da esquerda para a direita. Quando ele encontra o parênteses, ele diz... Ah, isso que ele escreveu é uma função. Aí ele busca na memória dele. Se ele não encontrou parênteses, se ele só... Eu digitei o nome e dei o Ctrl Enter, ele vai olhar para isso e vai pensar, bom, isso deve ser um objeto. E ele procura na memória dele. Não existe objeto banana com B maiúsculo, mas existe com B minúsculo. Vamos lá. Eu posso usar o objeto para realizar contas ou tarefas. Por exemplo, banana dividido por 7. Ele pegou o conteúdo de banana, que era o número 150, e dividiu por 7. E olha o resultado. 21,4 aproximadamente. Tá? Olha para o seu ambiente, o environment. Banana continua valendo 150. Ué? Por que o banana não foi dividido por 7? Ah, olha que legal. Gente, vamos traduzir? O que eu escrevi aqui para o R foi R, calcule qual o resultado do que tem no objeto banana quando é dividido por 7. Aí ele veio e me disse, o resultado é 21,42. Eu não disse para ele para fazer o seguinte, R, calcule quanto é banana dividido por 7 e salve isso como um novo resultado de banana. eu nunca disse isso para ele. Entenderam? Sacaram a diferença? Ó, a gente pode fazer umas brincadeiras. Tentem entender a lógica do R. Ó, se eu escrevo agora aqui banana é 200, opa, desculpa, eu dei aqui uma indentação sem querer, vamos lá. ele disse agora, olha ali no environment, banana é 200. Ó, se eu chamar banana aqui no meu console, banana é 200. Ele não perguntou se eu quero substituir. Então, o assign, né, essa coisa de dizer banana é um objeto que dentro dele tem 200, né, é isso, a tradução disso, banana é um objeto que dentro dele tem 200. Se existiu o objeto banana antes, ele apaga, ele vai por cima, então, atenção para isso. se eu disser banana é banana, olha que doido, vezes 2, ué, Marcos, ele não fez nada, ele não deu resultado, tá errado. Não, não, olha ali para o environment. Sabe por quê? Gente, linguagens de programação são muito literais, elas não deduzem o que você quer, elas fazem exatamente o que você mandou. Tem até a piada de programador sobre isso, mas eu guardo para outra aula. Piada ruim, né, professor tem que saber piada ruim, gente, é legal, aí você conta a piada, e quando é uma aula, né, os alunos estão ali, eles riem por educação. Se você não faz isso, está faltando algo. Mas vamos lá, ó, banana, olha o que eu escrevi, eu vou traduzir, traduzir comandos do R para o português, é legal. Eu falei aqui, R, crie um objeto chamado banana. Ô Marcos, mas o objeto já existia, não interessa, é isso que eu estou falando para ele, se já existia, ele vai substituir. E esse objeto, ele é o objeto banana vezes dois. Então, foi uma coisa meio circular, mas é que o objeto banana já existia. Se eu repetir isso várias vezes, sigo olhando ali para o console, para o environment, ó, vou apertar de novo, agora é oitocentos, vou apertar de novo, agora é mil e seiscentos. Sacaram o que está acontecendo? Se eu não quiser que ele substitua o objeto por outra coisa, eu posso fazer um objeto diferente. Eu posso dizer que banana dois, ou banana ponto dois, eu posso usar ponto, é banana, sei lá, elevado ao quadrado. Aí ele vai pegar esse último banana que eu tenho, que é o mil e seiscentos, porque foi a última coisa que eu mandei fazer, e vai calcular. Nossa, está tudo errado, peraí, eu quero começar de novo. Está vendo essa vassourinha aqui, ó, ele vai limpar a sua área de trabalho, seu environment. Olha que legal. Não existe mais banana. Se eu tentar fazer isso daqui, vai dar errado, ó, porque ele nem encontrou banana, eu tenho que criar. Então, eu tenho que fazer de novo. Banana é duzentos, banana dois, eu quero que seja duzentos ao quadrado. Está aqui, ó, agora ele fez tudo corretinho. Tudo bem? Então, isso são objetos no R. objetos podem ser chamados dentro de funções. Olha que legal. S, que, R, T, banana, banana ponto 2. Olha o autocompletar aqui, aí eu escolho, eu quero esse objeto. Duzentos. Já que o banana ponto 2 foi o banana ao quadrado, né, ele calculou para mim a raiz quadrada do banana ponto 2. Não do banana ponto 2, mas do que tem dentro do banana ponto 2. Beleza? Gente, vocês aprenderam o que é um objeto no R. E vocês sabem o que é uma função e vocês sabem criar um script. O mundo é de vocês, o R é de vocês para ser dominado. Mas é claro, né, a gente vai continuar com as aulas. Na verdade, essa aula de hoje eu quero mostrar mais pequenas coisinhas. Elas não são obrigatoriamente coisas que vocês têm que aprender para dominar o R, mas elas vão servindo para você se habituarem ao R, sabe, sentirem o uso do R. Eu posso criar um objeto com outros tipos de elementos. Não precisam ser números. Por exemplo, eu posso criar um objeto, eu vou chamar esse objeto de RPGs, coloquei o S maiúsculo, eu tenho que lembrar que eu digitei assim. E eu vou colocar nomes de alguns sistemas de RPG de mesa que eu conheço. Como que eu vou fazer isso? Eu disse nomes, eu vou colocar mais de um. Quando eu vou mandar o R fazer um conjunto de coisas, eu tenho que usar uma função, que é uma função tão elementar no dia a dia do R, que ela começa com uma letra só. Eu só preciso usar uma letra para o nome dessa função, que é a letra C, de concatenar. Eu vou pedir para o R concatenar uma série de coisas. de elementos. Então, eu vou dizer para o R que o meu, aqui, o meu objeto RPGs vai ser um concatenar, e aí eu vou colocar alguns nomes. Só que como são nomes, não são números, eu vou colocar entre aspas. Vocês vão se acostumar com isso com o tempo. Coisas que são não numéricas dentro do R, que a gente precisa inserir, muitas vezes elas vão ter que estar entre aspas. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui D&D, que é o Dangerous and Dragons. Olha que legal o que o R está fazendo. Primeira coisa, quando eu abro aspas, ele fecha aspas. Eu só preciso digitar dentro. E o sistema de cores que eu escolhi, o tema que eu escolhi para o RStudio, está marcando de verde coisas que estão entre aspas. Isso serve para eu ler com mais facilidade. Aí eu sou um cara bem... Eu sou velho, né? Então, eu conheço uns sistemas velhos, tipo o GURPS. Vou colocar aqui o FATE, que é outro sistema. Se você não sabe o que é isso, está tudo bem, são só nomes, tá? Eu vou colocar aqui o Savage Worlds Edição Aventura, que a gente chama de SWAD. E está aqui. Aí se eu venho aqui e chamo... Vou chamar no console RPGs... Vou usar o autocompletar. Ele vai me dar esses nomes. Está aí. Ele simplesmente concatenou esses nomes, salvou aqui para mim. Algumas coisas... Não vão dar certo. Veja o erro que eu vou gerar. RPGs vezes 2. Pô, aí não dá. Ele está dizendo que eu usei um argumento não numérico para um operador binário. Eu não preciso entender os detalhes técnicos. Eu tentei multiplicar palavras por 2 e o R disse, cara, dá ou não? Isso não vai rolar. Eu poderia criar uma sequência, um conjunto de números para fazer uma operação, tipo esse vezes 2. Mais um exemplo. Vou chamar de bananas. Um concatenar. E eu vou colocar o número 1, 3, 5, 7, 9. Os primeiros números ímpares. Dou um CTRL ENTER. O objeto bananas existe. Agora, vai dar certo. Bananas vezes 2. Ele multiplicou por 2. 1 vezes 2 dá 2. 3 vezes 2 dá 6. 5 vezes 2 dá 10. E por aí vai. Vocês estão vendo esse 1zinho que sempre aparece? Ignorem ele por enquanto. Mais para frente eu explico o que ele é. Ele é bem útil, mas quando a gente está trabalhando com poucas coisas, ele não serve para nada. Mais para frente, vocês vão ver que ele tem uma relevância. O meu environment está ficando cheio. Qualquer momento que eu quiser, eu posso limpar tudo. No momento, eu não preciso. Está certo? Beleza? Só mais um exemplo. Um pouco diferente. Nesse novo exemplo, eu nem vou usar o concatenar. Vai ser um exemplo diferente. Eu vou criar uma sequência de números. Vou chamar de sequência. Eu não vou usar o acento aqui. Eu poderia usar. Eu evito. É mais uma questão de hábito. Mas eu não vou usar o acento aqui no nome do objeto dentro do R, não. Mas eu poderia usar. Não tem problema. E aí, o R tem uma forma de a gente escrever sequências de números. Uma forma rápida que é a seguinte. Se eu digitar 1, 2.50, ele vai pegar todos os números inteiros de 1 a 50. Olha que legal. Sequência. Olha aqui. Apareceram, né? Olha que coincidência. 18, 18, 35, 35. Por quê? É o seguinte. Se eu mexer no meu console e executar de novo, olha como que ele vai fazer. Ele está me dizendo que esse primeiro elemento aqui é o 14º número. Esse primeiro elemento é o 27º número. Aqui, é coincidência que o 40 é o 40º é o 40º número, porque eu peguei uma sequência de 1 a 50. Daqui a pouco, vocês vão ver um caso diferente. Então, aqui eu estou dizendo, lembra? Vamos traduzir? R, cria um objeto chamado sequência que tem os números de 1 até 50. Aí, eu poderia continuar e falar agora, vou fazer uma coisa diferente. Olha que interessante. R, cria um objeto chamado resultado.raiz que é sqrt de sequência. Aí, eu vou aqui no console e se eu quiser, eu chamo resultado.raiz. Não, aqui eu não vou fazer pelo console, não. Opa, desculpa, gente. Espera aí. Eu só selecionei as coisas sem querer. Eita, eu fiz no console. Desculpa, gente. Não, não, não fiz, não. Está aqui. Gente, me embananei. Vamos lá. Eu vou colocar mais comentários para explicar o que eu fiz. Agora, eu vou chamar o resultado.raiz e está aqui. A sequência de números, ela ficou grande porque ele põe muitas casas decimais. Agora, vocês estão entendendo o que são esses números? O 6 está me dizendo que esse daqui era o sexto número. Isso daqui é a raiz de 6. Esse 3.3 é o décimo primeiro número. Ele pegou todos aqueles 50 números de 1 a 50 e calculou a raiz quadrada deles um por um e trouxe aqui no resultado. Então, eu vou, como uma pessoa que gosta de documentar scripts, descrever o que eu fiz aqui. Criando um objeto com números de 1 a 50. na próxima etapa. o que eu fiz? É criando um objeto com a raiz quadrada daqueles números. E aí, o que eu fiz no final? Chamando o resultado dos cálculos no console para eu poder olhar para os números. Tá? Se você está acompanhando até aqui tudo bem, sensacional. Vá seguindo adiante. Se a próxima aula já foi lançada, vá seguindo. Se você achou que o bagulho começou a complicar, respira, assista de novo com calma e depois comece a tentar fazer. É uma sequência de coisas aqui que são muito novas para quem nunca usou o R na vida e tem vários conceitos. Mas com o tempo vocês vão começar a achar essas coisas familiares. Eu não vou nem dizer simples. Elas vão fazer sentido na cabeça de vocês e vocês não precisam ter pressa para entender essas coisas todas. Lembre-se que eu tenho um script. A qualquer momento eu vou salvar. Entendendo Objetos. Eu vou limpar aqui de novo o meu ambiente e eu posso pegar qualquer pedaço do script e executar de novo para ver. Nossa, como foi isso mesmo? Ah, peraí. Aqui ele criou o objeto chamado sequência. Ah, legal. Aí ele pediu para eu calcular a raiz quadrada de todos os números dentro do objeto chamado sequência. E aqui ele pediu para o resultado aparecer na tela. então vão olhando aos poucos vão fazendo esse pequeno exercício eu vou limpar de novo meu ambiente apenas porque sim vão fazendo pequenos exercícios de tradução e as coisas vão fazer sentido. A parte mais importante da aula de hoje não foi esse final é isso daqui se você entendeu isso daqui criei o objeto é assim agora o objeto existe na memória do R e eu posso chamá-lo eu não posso mudar o nome do objeto e eu posso usar ele dentro de outras coisas se vocês entenderam esse começo está valendo aqui no final eu trouxe elementos novos eu trouxe a função concatenar que permite você criar uma sequência de coisas eu trouxe essa lógica de que se eu escrevo 1 a 50 1 2.50 ele cria uma sequência de números inteiros de 1 a 50 aqui eu criei um objeto para salvar o resultado de uma operação as coisas estão ficando mais complexas mas percebam que dá para entender com calma traduzindo acompanhando aos pouquinhos e vocês vão chegar lá o bacana de videoaula é isso né vocês podem parar respirar tomar uma água não não vou voltar nisso amanhã assiste de novo amanhã essas coisas vão fazer sentido assistiu duas vezes ainda não estou muito confiante segue para a próxima aula porque como muitas coisas vão aparecer de novo e de novo e de novo elas vão com o tempo fazendo sentido relaxem e sigam com tranquilidade a gente tem um bocado a aprender mas com essa aula de hoje eu digo para vocês de verdade que vocês tem tudo que uma pessoa precisa para usar o R vocês sabem criar um script vocês entendem o que é uma função e vocês entendem o que é um objeto daí para frente a gente vai aumentar o nosso catálogo de coisas nossa biblioteca de coisas tipos de funções que fazem coisas diferentes alguns tipos de objeto porque os objetos também tem categorias mas são coisas que a gente aprende aos poucos na medida que a gente usa e precisa delas beleza daqui para frente aos pouquinhos eu vou continuar em degraus pequenos mas aos pouquinhos a gente vai começar a fazer coisas um pouco mais práticas mesmo tá mas vamos por partes vamos seguir aos poucos quando elementos de estatística começarem a aparecer aqui dentro do nosso dessa nossa sequência de aulas eu vou pedir que quem não está fazendo a disciplina de bioestatística comigo ou quem está fazendo uma estentificuldade ou qualquer pessoa que precise entender não mas o Marcos calculou ali uma tal de mediano o que é isso aí eu vou pedir para vocês olharem a minha playlist nesse mesmo canal de bioestatística nessa playlist a gente tem aulas teóricas com os conceitos fundamentais de estatística o bio só quer dizer que os exemplos são da biologia mas é tudo estatística e aí vocês vão isso vai ajudar vocês a entenderem algumas coisas que a gente vai fazer aqui dentro do R beleza ufa vou parando por aqui pessoal tá já deu a gente avançou um bocado com essas últimas três aulas e a gente ainda tem um caminho longo pela frente mas é um caminho degrau por degrau e os degraus vão ser sempre baixinhos para todo mundo poder acompanhar tá certo é isso gente um enorme abraço e até a próxima aula valeu